Olá a todos e a todas do nosso canal este canal que é seu não é meu só estou aqui para fazer uma função pública é porque eu gosto de fazer é de mostrar vídeo e falar variedades nos nossos vídeos então temos aqui hoje alguns caramelos aqui em casa nós temos um pote de cristal onde depositamos doces balas bombons às vezes comprado e às vezes ganhado é oferecido por amigos e amigas ali aquela batata mundial às vezes você tá com vontade de comer uma batata salgar a boca minha mãe diz assim salgar a boca tem aqui um iogurte também com tonete é um limpador de audição aquilo que eu tiro ali a aceitona para remover esmalte é a que são guardanapos para o dia a dia e aqui embaixo onde eu moro tem um mercadinho eu compro essas esses produtos lá diz que a loja de 1 euro né Claro tem produtos de outros valores também mas bastante produtos de 1 euro então sem mais delongas esses produtos este é o valor total né deu 10 e 70 e aqui e aqui então é isto é naquela questão da curiosidade quanto aos produtos aqui eu gosto de sempre de frisar que somos 150 mil e brasileiros e brasileiras aqui em Portugal legalizados pandemia setembro de 2020 agora são aqui 1545 17 de setembro e essa batata aqui acho que custa uns 50 com 70 eu não peguei o recebo dela ela foi comprada a parte mas você vai em média de 1,50 a 1,70 que já é um valor alto né nesse sentido do salário de 635 euros aqui neste país que hoje está consoante o último dado 2019 é um dado do estado português 10 milhões e 300 mil habitantes né oscilando aí claro no verão quando chega alguns turistas mas não são residentes né são só visitas eu estou legal aqui agora né tenho aqui minha residência está aí capacitado para morar neste país e trabalhar isso é um pouco da compra de hoje você que tem uma amiga aqui um conhecido deixa aí no seu comentário sandro gomes tem um amigo que foi para aí gostou não gostou ou estou pensando em dar uma passeada em portugal claro após a pandemia e é isto eu não tenho hábito de consumir barras doces refrigerantes mas é vou depositar eles lá no vidro de cristal é isto aí deixe seu like e fique aqui mais de uma vez com os preços dos produtos e para finalizar você também pode conseguir esses produtos em algum sítio com um valor mais reduzido né claro depende de local para local tem produtos que custam 1 euro tem ao lado custa 90 já esse produto aqui foi 1 euro e lá frente pode ser 1 e 15 1 e 10 mas são questão de centavos e economia é pratica essa base né você pesquisar e ver onde tá mais cômodo para você comprar o que vale a pena comprar aqui olha é isso aí deixe seu like e até o próximo vídeo